Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma operação com números decimais. 32,46 menos 45,30. Quanto que dá? Galera, antes da gente continuar, você já sabe, tem que deixar aquele like para dar uma força para o nosso canal. Se você quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, é só se inscrever e acionar o sininho de notificações. Muito bem, professor. 32,46 menos 45,30. Professor, como é que eu vou entender isso aí? É como se eu tivesse R$32,46 e tivesse uma dívida de R$45,30. Eu uso esses R$32,46 para pagar uma parte da minha dívida, mas eu ainda vou ficar devendo, né? Então, o resultado será negativo, cara. Com certeza o resultado será negativo. Você pode pensar assim, esse número aqui não tem sinal, ele é positivo. É como se eu tivesse R$32,46 e eu estivesse devendo R$45,30. Eu uso esse dinheiro que eu tenho para pagar uma parte da minha dívida, mas eu ainda vou ficar devendo. Por isso que o sinal vai ser negativo. Para saber quanto que eu vou ficar devendo, eu posso fazer essa continha aqui, ó. 45,30, que é o total da minha dívida, tá? Menos 32,46, que é o dinheiro que eu vou usar para pagar uma parte da minha dívida. Quando eu fizer essa conta de menos, eu vou ficar sabendo quanto que eu ainda vou ficar devendo. Tá? Professor, mas a continha é 32,46 menos 45,30. Não deveria ser o 32,46 em cima? Não. Pegadinha, né? Quando a gente tem esse tipo de situação, a gente pode pensar dessa maneira aqui que eu acabei de explicar, tá? Então, quem ficou em cima foi o 45,30. Ele é o total da minha dívida. O 32,46 é o dinheiro que eu tenho, que eu vou usar para pagar uma parte da minha dívida, tá? Eu vou fazer essa conta de menos para saber quanto que eu ainda vou ficar devendo. Então, eu vou fazer a conta de menos agora normal. De onde tem zero? A gente tira seis? Não. A gente pede emprestado do vizinho, né? Aqui tem três. Eu vou tirar uma aqui, vai ficar só dois. Um que eu tirei vale dez na ordem anterior. Como aqui tem zero, fica dez, né? Dez tira seis, fica quatro. Até porque seis mais quatro é dez. Agora, de onde tem dois? Dá para tirar quatro? Não, professor. Então, eu vou pedir emprestado aqui do vizinho, né? Aqui tem cinco, vai ficar quatro. O um que eu peguei daqui vale dez na ordem anterior. Como aqui tinha dois, ó, vai ficar doze. Doze menos quatro é quanto? É oito, professor. Até porque o oito mais quatro é doze, ó. Oito. Nove, dez, onze, doze. Oito mais quatro é doze. Então, doze menos quatro é oito, tá? Agora, aqui dá para a gente fazer com tranquilidade, ó. Então, quatro tira dois, fica dois, certo? Não esqueça da vírgula, né? Na subtração, é importante que a gente coloque vírgula abaixo de vírgula, né? Quatro tira dois, fica dois. E quatro tira três, fica um. Até porque três mais um é quatro. Então, quanto que deu, gente? Deu doze vírgula oitenta e quatro. Só que esse valor vai ser negativo bem aqui. Ele representa uma dívida. Algumas pessoas que não gostam de pensar em dívida e em dinheiro que a gente tem, podem fazer mais rapidamente assim, ó. Esse número não tem sinal. Então, a gente pode imaginar que o sinal dele é positivo, ok? Então, tem um número positivo e tem um número negativo. Na regra da adição de números racionais, a gente pode pensar assim. A gente dá o sinal daquele que tem o maior valor absoluto, então, sinal negativo, e subtrai. Faz o maior valor absoluto menos o menor valor absoluto, desse jeito aqui, tá? Então, a gente pode pensar assim, ó. Sinais diferentes. Dá o sinal daquele que tem o maior valor absoluto. Então, no caso, o sinal aqui é negativo, porque esse tem o maior valor absoluto. E faz a subtração. O maior valor absoluto menos o menor valor absoluto. Fica mais rápido do que você pensar em termos de dinheiro que você tem e dívida, né? Algumas pessoas preferem essa regra. Dá o sinal do que tem o maior valor absoluto e subtrai, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem em gostei. Então, é isso aí. Se entendeu tudo direitinho, você já sabe. Tem que deixar um comentário com uma carinha sorrindo, que eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!